Bom, gente, vou fazer uma nova receita, tá? Eu vou botar ali na panela com água pra dissolver, tá? Não vou levar ao fogo não, porque o que eu pretendo fazer não vai ficar muito legal se eu levar ao fogo e eu tenho medo de deixar ferver demais, aí acaba com a quantidade de material que eu preciso, tá? Então eu vou fazer igual das outras vezes que eu fiz. Eu vou picar, tá? Ó, eu deixei ele no sol. Vou picar, vou deixar na panela, tá? Só pra vocês verem como eu vou fazer. E assim que estiver derretido, já pronto. Eu vou colocar aqui um litro de água fervendo e vou deixar dissolvendo sozinho. Assim conforme eu for vendo. Eu vou mostrando a vocês, tá? Se eu tiver que trocar de panela, de alguma outra coisa assim, vocês vão ver a cada vez. Ó, se aqui não tava no sol, tá durinho ainda. Então aqui tem 600 gramas de sabão caseiro, tá? Esse sabãozinho aqui foi eu que fiz, gente. Foi eu que fiz. Então, logo, logo eu volto com vocês. Eu vou botar um litro de água fervendo aqui, nessa panelinha velha. Eu uso essa panelinha velha aqui porque se eu botar na outra nova, a soda estraga a minha panela. Então vocês se acostumem, gente. Por favor, desculpa. Com essa panelinha aí, panela velha que faz a receita boa, tá bom? Olha, eu coloquei bem de perto, gente. Tá aqui a água, tá? Tá de molho. Coloquei agora. Vamos ver quantas horas vai levar pra poder derreter. Tá certo? Até lá. Bom, gente, como eu disse a vocês, ó, que eu ia mostrando, ainda tem alguns pedaços aqui, tá? Então, certamente, amanhã ou mais tarde, são 10h30 da noite agora. E eu vou ter que trocar de panela porque essa panela aqui não vai dar a quantidade de água que eu vou colocar pra o que eu quero fazer. Tá? Eu vou colocar agora aqui mais um... Não vai dar nessa panela. Vou ter que trocar. Colocar mais 400ml de água fervente pra poder ver se dissolve, tá? Sem ter que levar ao fogo. Pra não cozinhar, entendeu? Eu não quero uma coisa cozida. Eu quero uma coisa dissolvida. Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, tá? Mas pode deixar que eu vou mostrando a vocês a cada passo. Vamos lá, gente. Então, vamos colocar aqui agora... Sabão... Se tiver alguma coisa ainda a derreter, deixei a noite toda. Vou mostrando a vocês. Vou colocar mais um litro de água quente. Vou jogar água aqui dentro pra aproveitar e lavar, tá? Então, eu coloquei um litro já ali pra derreter, mas esse aqui já são dois litros. Eu vou mexendo aqui e já volto. Então, gente, botamos aqui... Não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei a água toda, tá? Tinha um propósito. Aqui eu coloquei seis colheres de sopa de açúcar, tá? Naquela água que eu tava perdendo. Eu vou colocar aqui, pra gente dissolvir. Estou colocando agora, tá? Vou também trocar a colher, porque tá pequeno. E além dessa glicerina caseira, eu vou tá colocando 100ml de glicerina bidestilada. Ó. Tá? Tá? só tem agora mais um a água vai entrar mesmo ingredientes que eu vou colocar se necessário tá se necessário eu vou começar agora acrescentar a água fria tá eu já deixei o balde aqui como ontem eu coloquei 2 litros tá e pretendo colocar mais 2 litros e 800 como eu coloquei aqui 2 litros e 600 mais ou menos eu devo colocar vamos lá, colocar um litro de água fria tá gente agora a gente de água fria coloca o litro e aí Vou pegar outro litro. Vou pegar outro litro. Vou pegar outro litro. Vou pegar outro litro. Ainda está morno. Eu vou deixar descansar um pouquinho mais para colocar os outros dois litros de água. Está bom assim? E já volto com vocês já já. Bom gente, já esfriou, tá? Eu aqui eu posso engrossar ele, mas se eu quiser é só colocar sal. Você sabe que vai ser uma salmoura. Mas eu sei que ele vai engrossar mais sozinho depois, tá? Eu esperei só esfriar, esperei algumas horas. E eu vou fazer um testezinho aqui para vocês, tá? Então eu quero mostrar a vocês aqui como ele está. E vou pegar agora uma bacia e uma tampinha que eu tenho, que está com a manchinha por dentro. E vou colocar aqui para vocês poderem ver, tá? Já, já, já a gente volta. Então gente, já está preparada aqui. A minha buchinha está aqui seca. Totalmente seca, ó. Já coloquei o detergente aqui dentro de um frasco. Ó. Eu vou fazer aqui o teste da espuma para vocês. Porque eu gosto de esfregar com bom brilho. Então aqui, ó. Espuma ele faz, tá? E aqui, eu peguei a panela, que estava na minha pia ali. E vou colocar um pouquinho do detergente. Eu gosto de colocar assim em cima. Esfregar com bom brilho. Vamos ver se... Eu não vou fazer força, porque vocês sabem que eu não posso fazer. Eu vou até botar aqui, para não tremer a câmera também. É só para a gente ver mesmo se ele funciona. A espuma ele faz. Ele também dá para dar brilhante mesmo. A gente vai esfregar assim, sem apoiar, né? Mas só para saber se ele vai tirar essa manchinha aqui. Pode ver que a tampa da panela estava suja mesmo. Estava lá na pia. Olha a cor como é que já fica. Então vamos ver. Aqui já tem lá a água. Vamos... Estar aqui. Olha, gente. Que brilho. E vamos ver aqui dentro. E vamos ver aqui dentro. Então está pronto O nosso detergente No sabão de alinho Certo? Sabe por que, gente, eu estou fazendo Essas receitas? As pessoas Fazem muitas perguntas Ah, mas o que eu vou poder fazer Com esse Com esse sabão Como sabão De mamão Pô, tem um quintal Se a gente está procurando Dicas e economias caseiras A gente faz, procura Se tem o acesso Ao YouTube Então passar a ter acesso Diretamente ao Google Coloca lá para que serve Porque aí a pessoa vai poder decidir Se vai fazer a receita ou não Entendeu? Porque a gente dá a dica A gente mostra Mas quem decide, claro São vocês Então por isso que eu estou Tá? Fazendo assim Faço o meu sabão E, nossa, eu, no meu caso Eu posso para vender Eu vendo Mas aí É de cada um Mas quem não vende Poxa, eu acho que isso aqui é uma economia enorme Entendeu? Para mim Eu fiz sabão dele Sabão líquido Eu fiz 7 litros e 600 Dele E agora aqui Mais 4 litros Mais 4 litros e 100 Né? Por causa da Glicerina Tá bom? Então ficou aqui A gente fica com essa imagem Como diz no repórter Vamos ficar com essa imagem Lindo aqui E Deu certo Tá? Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês